Bora conferir todos os games que você pode resgatar e jogar de graça e agora no PC. Fala galera, aqui é a Cinaria e outro sábado chegou e bora conferir o nosso resumão de jogos grátis para PC. Só lembrando que postamos esse vídeo de resumo todo sábado por volta da 1 hora da tarde, então coloque no canal todo sabadão para pegar o novo resumo de jogos grátis atualizado, beleza? Antes de começar aqui, só lembro vocês sobre a promoção do Nioh 2, que você pode comprar o Nioh 2 Complete Edition por R$ 60,00 através do Humble Choice desse mês, e ainda levar os games aqui, Warhammer, Age of Sigmar, Saints Row, Citizen Slipper, Solstice e outros, com ativação permanente na sua conta da Steam, tá? A promoção é válida aqui na loja da Humble Bundle, através do pacote do Humble Choice, onde por R$ 12,00, aproximado de R$ 60,00, você resgata todos os jogos e ativa de maneira permanente na sua conta da Steam. Só para você ver, Nioh 2 nesse momento está saindo por R$ 149,00 na Steam e no Humble Choice você consegue o game por R$ 60,00, beleza? Eu vou deixar o link da oferta aí na descrição, usando esse link você apoia financeiramente o nosso trabalho. Agora para os games grátis. Nessa semana a Epic está entregando de graça aí dois jogos, tá? Que são Deus Ex, Mankind Divided e The Bridge, que podem ser resgatados de graça para sempre até o dia 21 de março no PC. O resgate dos jogos grátis, como sempre, é permanente, tá? Isso significa que ao resgatar os games até o dia 21, tanto Deus Ex, Mankind Divided e The Bridge ficarão disponíveis para sempre na sua conta da Epic Game Store. Daí você vai poder baixar e jogar os games quando você quiser. E aproveita, tá? É difícil a Epic entregar grandes jogos grátis, ainda mais no começo do ano. Então não deixe de resgatar o Deus Ex, Mankind Divided. Tem uma gameplay minha também desse game lá no meu segundo canal, se você tiver interesse em conferir mais sobre os jogos. Agora na loja da Ubisoft, até o dia 21 de março, todo mundo pode jogar Rainbow Six Siege de graça no PC através das plataformas Ubisoft Connect e Epic Game Store, tá? A gratuidade do Rainbow Six Siege não é permanente e depois do dia 21 de março todo mundo perde o acesso grátis, tá? Então para jogar de graça é só você acessar o Rainbow Six Siege na loja da Ubisoft Connect ou na Epic Game Store e fazer o download, tá? A gratuidade do Rainbow Six Siege não foi liberada na Steam dessa vez, tá? E apenas até o dia 18 de março, na segunda-feira agora, todo mundo pode jogar o The Crew Motherfest de graça também no PC, nas lojas da Ubisoft Connect e da Epic Games Store. Assim como a gratuidade do Rainbow Six Siege, a gratuidade do The Crew Motherfest não é permanente e depois do dia 18 todo mundo perde o acesso grátis. Só que dessa vez, na gratuidade do The Crew Motherfest, a Ubisoft liberou o jogo completo, tá? Não é mais aquele Free Trial de apenas 10 horas, então dessa vez é o jogo completo, se você jogou Free Trial, você deve conseguir continuar jogando o seu próprio save através dessa versão completa que a Ubisoft liberou. Porém, infelizmente não é permanente e você perde o acesso depois da segunda-feira de 18, beleza? Agora pulando pra Steam, os games gratuitos Toy Char Room 1, Asurias Ember e 1000 Cuts Jomako foram lançados recentemente na Steam e também já podem ser jogados de graça por todos no PC. Toy Char Room 1 é uma versão gratuita do futuro game Toy Char, um pronunciar game de estratégia e defesa de torres que será lançado em breve pelo estúdio Katoprik Games. Nossa, minha voz até falhou. Enquanto a Suyar Embers é um game gratuito e primeira pessoa sobre uma garota com arco que tenta proteger uma antiga vila do Himalaia, 1000 Cuts Jomako é um jogo de ação side-scroller gratuito que pode ser concluído entre 60 a 90 minutos. E todo mundo que joga o The Sims 4, que é gratuito aí para jogar já faz um bom tempo, pode resgatar de graça a DLC Diversão do Quintal ou Coleção de Objetos, tanto na loja Steam ou na Epic Games Store. Essa DLC para o game gratuito The Sims 4 possui 40 itens de mobília no modo construção e 25 cosméticos que podem ser usados no menu de criar um sim. Essa DLC The Sims 4 vai ficar de graça até o dia 13 de abril, tá? Então para resgatar essa DLC de graça é só você abrir a página da Steam, adiciona o The Sims 4 primeiro na sua conta da Epic, tá? Ou na sua conta da Steam, deve ser ver, clica no botão adicionar a conta e já era resgatado com sucesso na sua conta da Steam. E na Epic Games é a mesma coisa, tá? É só abrir a página do game e resgatar aí. Eu acho que a maioria deve jogar na versão da Steam, né rapaziada? E todo mundo que possui o jogo Hearts of Iron 4 na sua conta Steam também pode resgatar de graça três DLCs, tá? Que são a Hearts of Iron 4 Walking the Tiger, que tá de graça aqui, só clicar no botão adicionar a conta. A DLC Death or Dishonored, também só clicar no botão adicionar a conta. E também a DLC Together for Victory. Essas DLCs vão ficar de graça até o dia 20 de março, elas custam de 54 a 74 reais, tá? Então se você joga Hearts of Iron 4, sem dúvida são DLCs aí que vale a pena resgatar. Esse Hearts of Iron é um jogo de estratégia também lançado em 2016 que tem mais de 60 mil jogadores por dia e tá saindo por 43 reais agora na loja da Steam. Então pra resgatar as DLCs você precisa obrigatoriamente possuir o jogo base na sua conta Steam, beleza? E calma que os jogos grátis ainda não acabaram, tá? Atualmente é possível resgatar 6 jogos grátis, entre aspas, no Prime Games, jogos assinantes do Prime. Já podem resgatar aí sem custos extras, Fallout 2 e outros games, ó. E só uma parada aqui curiosa, tá vendo esse Invisible Presents Atom Eve de graça aqui no Prime? É o seguinte, esse jogo vai ficar de graça aqui no Prime, eu acho que só até a semana que vem. E é ativação na Epic Games Store. Mas tipo assim, esse Atom Eve é o próximo jogo grátis da Epic, ó. Se você entrar na Epic Games Store você vai ver aqui, ó. Semana que vem a Epic vai entregar esse Atom Eve de graça na sua própria loja. E também o Call of the Wild The Angler, tá? Esses serão os dois próximos jogos grátis da Epic Games lá na quinta-feira que vem. Então o Prime já se antecipou e tá liberando um game que vai ficar de graça nessa semana já na loja da Epic Games. Exatamente isso, é. O Prime tá bem complicado, né? Eu acho que aquela assinatura nova de R$19 já deve ter entrado em vigor. Na verdade foi uma atualização de preço, não de assinatura, né? E é triste ver que o Prime tá realmente muito abaixo aí nos jogos gratuitos. Saudades da época de ouro do Prime lá em 2020, 2021, até 2022 tinha muitos jogos bons aí entregues no Prime. Atualmente não compensa mais assinar o Prime só pelos jogos, né? Eu já cansei de bater nessa tecla. Agora pra usar outros serviços oferecidos pela Amazon, aí sim compensa, tá rapaziada? Enfim, como sempre eu vou deixar os links dos games grátis desse vídeo aqui no meu site, nesse artigo que eu também posto todo sábado no gameplayscars.com.br. Comenta aí embaixo se você já viu alguma notícia do meu site aparecendo aí no seu celular, ali no Discover do Google, quando você puxa pra esquerda a sua telinha do celular. Enfim, temos aqui os jogos grátis da Epic, da Ubisoft e também os conteúdos da Steam do Prime Gaming. Vou deixar o link aí na descrição. Só lembrando que tá rolando a Steam Spring Sale e eu preparei uma sessão exclusiva da Steam Spring Sale aqui no meu site, tá? Aqui em cima na home page, ó, tem o menuzinho da Steam Spring Sale, tem também na versão mobile. Na versão mobile vai aparecer um hamburguerzinho lá na esquerda, deve ser clica nele. Daí aparece a versão da Steam Spring Sale. Daí clicando nessa sessão aqui, você cai nessa página que contém todos os conteúdos que eu já postei aqui no meu site sobre a Steam Spring Sale, tá? Já teve lista de jogos de 5, de 10 reais, algumas promoções da Capcom, da EA, do Xbox Games Studios. Eu vou trazer mais ainda hoje e amanhã, tá? Então fica de olho no site e também aqui nos vídeos do canal, beleza? Bom, e é isso rapaziada, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe o like e compartilhe com os amigos. Você tem um ótimo final de semana e falou, grande abraço e até mais.